Legendas por TIAGO ANDERSON Ele tá dando aquela salvadinha de neve, né, que herói, né. Você é o meu e eu, você cumprida! O que é isso? Ele está saindo! Ele está saindo! Ele está saindo! Eu tenho problemas com isso também! É um lugar seguro! Vou tentar! Outro Ah tá entendi Ah tá entendi É aquilo lá né O que me parece Vou tentar descobrir com vocês galera Parece que é isso né Ah tá entendi Aqui Beleza Tá lá Asi Tá Tá Tchau 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 Por agora, mas ele perdeu. Eu acho que ele está vindo para você. Eu encontrei algo que você vai querer ver. Aqui é a minha localidade. Oh, mano. Eu vou chegar aqui. Eu não estou em qualquer forma para me enfrentar. Eu vou chegar lá mais rápido. Estou segura. Eu costumbo virada. Eu já estou em qualquer lugar. Justiça. Aqui está. Sweet. Mentira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que porra é essa que não... Não solta nada, caralho. Mano... Mano, é muito boneco junto. É muito, velho. Não tem sacanagem nenhuma. Eu tô obrigado a trocar devagarzinho. Tu não consegue... Porra, eu vou quebrar todo mundo na porrada. Não dá, mano. Eu vou ter que ir lá, voltar, ir lá e voltar. Porra. Ah, mexinho lá. Caralho. Ah. 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 Caralho. Ah. Esses bicho nem era pra... Não tem acertar aqui. Que isso, velho. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau. Cara de trelo não tem, cara. Causada. Tchau. 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 Só que eram três, né mano? Cadê o outro? Tchau. 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 Obrigado.